O Andarilho Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solitão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou o Andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou o Andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solitão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou o Andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou o Andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solitão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou o Andarilho a procurar Sou o Andarilho a procurar